Se tempo é dinheiro, se eu dou tempo ao tempo, eu tô investindo Se eu valho o que eu tenho, eu saio de casa com a casa na joia E um carro na jaqueta que eu tô vestindo Na vida o momento, celular do ano Sempre na sombra pra eu poder tá contando Calma, calma, rima de 3, 2, 1, não rima, vai Como assim eles olharam pra mim e viram que existem monstros demais Na minha frente você sabe disso, na sua está o gosto mais tagaz Como é que tem coragem de falar e que o tema é se os monstros são miserais Andam na sua frente e eu só prova viva que esses monstros são muito reais Mostra de aparta, por isso meu mano, você só da falha, você só da falha Já virou forma de viver os monstros a resto, quando eu digo vivem as batalhas E é por isso você se adapalha, por isso o mano que cê se engana Bicho o babão já não dorme mais, ele tem medo de vagina na cama E é por isso o irmão faço assim, porque cê não me entendeu Porque você é um cara ruim, na minha frente você se fudeu Por isso o parceiro cê perdeu pra mim, agora mano cê reza pra Deus Eu não sou bicho o babão, sou cuzão, mas lamento os meus pesadelos, sou eu E essa parada é meu irmão, que eu chego assim Os monstros que estão na minha frente, monstros que é bom e monstros que é ruim Nós não somos monstros, por isso meu mano, rimas cabulosas É diferença, vocês são uma monstrosidade, enquanto eu brinho rimas monstrosas E tem qual a diferença, por isso que eu me aplico, eu complico Como o Maqui no Osasque, eu me alimento de grito Só que por isso transmite energia, enquanto o mano não faço piada Maqui no Osasque, eu me alimento de grito, eu cago sorrisos e faço eles dar em risada E ae família, muito barulho pra esse primeiro round E ae, boa tarde família, meu nome é Karen, sou eu aqui no sábado da Batalha da Leste, muito barulho pra esse primeiro round Eu tô até casa a vocês, vocês ouviram assim, mas sejam justos Porque aí começou, quem não gostou, palminha, muito barulho à minha direita Para a Jota Diferentemente, muito barulho à minha esquerda Para a Rappi Família, pra um só e com vontade, quem não gostou Palminha, entendeu? Muito barulho à minha direita Esquerda para a Jota Diferentemente, a minha esquerda para a Rappi Família, mão, 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 mão Mão para a Jota Mãos, 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 mãos Pode abaixar, pode abaixar Nós vimos, é o visual Mãos à minha esquerda para a Rappi, é o visual Acho que a gente gringa mesmo, hein Caralho, móvói Família Família, com cordas ou vem de ponta? Melhor contar, família Esquerda, Mepes, não tem a mão lá em cima? Vamos botar com a mão Ó, começando a dar caixa, hein? Valeu E aí, família, contou abaixa a mão pra gente organizar Contou abaixa a mão pra gente organizar Pra gente organizar Quarenta e oito é o seu número, A-Rex Mãos para A-J Mãos, 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 direita A gente tá vendo quem tá levantando a mão pra dois, tá bom? A gente vai ter que ser obrigado a banheir da Batalhina Leste A-J ganhou, a-J ganhou E aí, tá ligando um a zero Passou de quarenta, passou de quarenta e oito, quer dizer E aí, família, um a zero a J Mas avisa pra ele que tudo que vai Volta! E quem terminou? Começa! E aí, família, levanta a mão geral Eu tinha ouvido um tema Crime do Rio de Janeiro O tema assim, ó Quem você vai levar pra guerra, né, pra te ajudar lá Demorou? E aí, família, quem você vai levar pra guerra? A gente não quer saber se a Gabriela, a Isabela, o João A gente quer saber a pessoa de dentro Entendeu? Seu tio, seu irmão e por quê Entendeu? Família, começando aqui, ó Levanta a mão geral Levanta a mão geral, levanta a mão DJ Ader É o DJ Ader Aê, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Começa, comece, comece DJ Ader E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí E como dizia, peterra da chuva, balandra, malandra e mané, mané E tudo que ia perguntar, vocês dizem Paruquinha, o que é o melhor do qual? Qual que é? É a melhor vibe? Qual que é? E se a Batalha da Leste mete uma cara ou mete o pé e vai no Boa 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 Calma Calma 3 2 1 行了 Aqui, gente, ela é cotidiano, porque eu vivo no Brasil Quem que eu levo pra guerra, entenda, na guerra meu melhor amigo é um fútil Só que o importante não é que eu levo pra guerra, eu não tô disposto pra morrer Não importa quem eu levo pra guerra, mas sim, quem eu quero te proteger Isso me tem que entender, por isso mano, em quem eu sou a mente Eu sou muito diferente, na guerra eu não sou sniper, sou linha de frente Mas escondido, tô sempre em cadeira, por isso mano, minha rima é bichera Na guerra da leste eu tô sem microfone, então que os apofos se aginheira Ou seja, irmão, por isso meu mano, que eu faço assim A guerra que esclode, tem algo explodindo do lado de mim Tem granadas, e bombas, e balas, e eu rimo com o microfone E com o pulso pra não ver, mas meus irmãos rindo pra eu falar Não é por isso que eu faço, eu tenho alguém pra proteger Eu tenho alguém pra salvar, por isso eu não posso morrer Irmão, porque eu tava lá, e eu não levo você Porque você era um soldado pra ajudar, isso é alguém que eu tenho que proteger Ou seja, você é proteção, por isso que esse é meu turno O soldado era meu irmão, mas por que ele tava assim continuo Ou seja, parceiro, entenda que isso daqui é a pincheira E na guerra que eu jogo é a guerra da vida, eu não fico sem bandoneira O louco, parou em monte, hein, todo mundo vai se vai trabalhar Aê, o tema Quem você levaria pra guerra? Eu vou levar pra guerra Aê, levanta a mão, levanta a mão O, o, quem você vai levar pra guerra e por que, a Jota? Mais de três, dois, um, vim Até virar, já sei o que eu sabia A minha guerra, ela ia ser bem diferente Na minha guerra, vocês iam saber qual ia ser o tipo de gente Na minha guerra, eu ia levantar Ia levar o Kante e o Johnny Eu vou explicar pra vocês o porquê perante o um microfone Imagina, na guerra, você entrou com um bandone bem confuso na mão Do meu lado, eu mando o Kante gritando Eu sou o maior campeão O cara não ia arrumar E o cara, imagina se a guerra tivesse jurado com o Johnny lá O cara ia falar O campeão foi a louca trincheira Ele ia falar, me dá o microfone Vou descer do palco, sai de brincadeira Minha guerra é o movimento Se atacou no primeiro, a guerra é aqui O Johnny é você com a cara pra dentro Tá ligado, eu não vou ter os resultados Minha guerra, eu não falo de soldado Que eu não quero eles do lado Minha guerra, ela é persuasão Vou contra eu pra mim vencer Só que no final dessa guerra Sou o homem que vou ter que perder Então isso é bem difícil Tá ligado que esse é um ofício A guerra eu quero que se foda Mas se vier na frente vai tomar de início Olha, família O nome de mei prometeu Venceram! 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 Tem gente fazendo ou não, família? Como isso? Aê, família, votação! Por hoje de quem começou Barilo para quem gostou da simpatia É isso! Difírentemente Barilo para quem gostou da simpatia É isso! AJ É isso! AJ É isso! Tchau.